Oi gente, aqui é a Emily G e hoje estou aqui para ensinar a vocês como eu tonalizo o meu cabelo. E por isso que eu estou aqui com o meu cabelo lindo e maravilhoso, como vocês estão vendo, sem franja, sem nada. Eu acabei de lavar meu cabelo, lavo ele normal, passo dois shampoos, para quem não sabe, o cabelo deve ser lavado com as pontas dos dedos, não deve ser lavado com a unha e você vai esfregar todo o seu couro cabeludo, esfregar não, vai massagear todo o seu couro cabeludo. Isso também ajuda no crescimento do cabelo, então sempre é bom estar massageando o couro cabeludo na hora de lavar o cabelo. Você vai lavar o seu cabelo bem lavado, no meu caso, para tonalizar, eu vou usar essa hidratação da Euseve. Eu já tenho ela toda pronta aqui no pote, como vocês podem ver. Ela é bem laranja e eu fiz esse potão logo de um quilo, para mim não precisar ficar fazendo sempre, toda vez que eu for tonalizar. Eu tonalizo normalmente uma ou duas vezes na semana, mais ou menos isso. Aí eu vou passar ele e eu vou botar um pouquinho de... como é o nome disso mesmo? Azeite. Azeite do galo. Para quem não conhece, esse azeite é muito bom, gente, para o cabelo, muito bom mesmo. Eu uso também para fazer cauterização no cabelo, então ele é muito bom. E eu vou usar agora para fazer a hidratação também. Eu vou colocar... Talvez fique meio difícil. Eu vou colocar um pouquinho do creme no pote. Aproximadamente duas colheres de sopa que eu uso. Meu cabelo está maravilhoso aí na câmera. Muito lindo, viu? Botei. E agora eu vou pôr só um pouquinho do azeite. Eu coloco muito pouco mesmo, porque eu também não gosto muito, talvez fique com cheiro. Aí agora eu vou misturar. Às vezes eu também faço essa mistura com bem pantol, com creme de leite. O que eu tenho? Tem várias coisas, gente, que dá para você misturar. Para fazer essa tonalização. E é bom que já tonaliza e já hidrata o cabelo também, né? Ó, essa hidratação é bom estar usando sempre luva. Uma blusa velha. Eu estou com essa blusa aqui, que já está até manchada aqui no canto. Porque eu normalmente tonalizo com ela. Com algumas blusas assim mais velhas. Porque com certeza vai manchar a blusa. E em relação a luvas. Gente, é sempre bom usar luvas. Só que, sei lá, eu acabei deslachando e hoje em dia eu não uso mais luva. Eu meto a mão aqui mesmo e vou passando no cabelo. Então, tipo assim, é bom usar luva, mas... Eu deslachei. Se você não quer manchar a sua mão, usa luva. Mas normalmente, toda vez que eu lavo, acaba saindo. Fica meio alaranjada, mas tipo, pouquinha coisa. Então, por isso que eu acabei não usando mais. Você vai precisar também de... Prisilhas. Cadê as minhas prisilhas? Eu vou pegar minhas prisilhas por ali. Já volto. Você vai precisar dessas prisilhinhas também. Qualquer prisilha, na verdade. E agora é só dividir o cabelo em partes e ir aplicando nas mechas. Aqui, ó. Vai aplicando nas mechas. Eu só encosto o pincel com tonalizante e vou passando com a mão. Assim. Vai enluvando bem. E eu vou fazer isso por todo o cabelo. Só vou dividindo e aplicando. E, bom, gente. Agora que eu já terminei de aplicar por todo o meu cabelo, como vocês podem ver. Na verdade, eu já apliquei tem um tempo já. E eu já deixei os 40 minutos que tem que deixar. Eu deixei normalmente meia hora, 40 minutos, por aí, mais ou menos. Aí eu deixei. Agora eu vou enxaguar. Eu vou enxaguar na água quente mesmo, porque eu tô com a garganta meio inflamada. Então, tá até meio rouca. Então eu vou enxaguar na água quente. Mas é sempre bom enxaguar na água fria. Lavar o cabelo também, de preferência, na água fria. Deixa ele mais brilhoso e tira também um pouco mais da oleosidade. O meu cabelo também é muito oleoso. Então, por isso que é sempre bom estar lavando o cabelo na água fria. Agora eu vou lá enxaguar. Eu vou só enxaguar aqui e passar um condicionador. Sempre é bom passar um condicionador depois, pra fechar melhor as cutículas. Então, eu vou lá e já volto. Pronto, gente. Eu voltei. Esse foi o resultado final da tonalização. Aí na câmera não vai dar pra ver muito. Até porque ele tá meio molhado. Ele vai ficar bem mais... Com cor mais viva. Quando ele secar. E eu só passei o secador ali rapidinho. Nem terminei de secar tudo. Ele tá molhado. Bastante molhado. Mas é isso. Ele vai ficar dessa forma. Meu cabelo, daqui pra baixo, como vocês podem ver, tá muito diferente. Porque daqui pra baixo é a parte que ele era platinado. Então, sempre vai ficar mais claro essa parte. Eu nunca consigo deixar da mesma cor daqui de cima. Até porque eu também não quero. Até mesmo quando eu pinto. Que inclusive eu já tenho que fazer minha raiz. Eu vou fazer essa semana. Aí, tipo assim, eu pinto só daqui e aplicar a tinta mais ou menos até aqui. E só puxo assim um pouquinho pra baixo. Mas eu não pinto mais essa parte daqui de baixo, não. Porque eu quero deixar ele crescer. E as pontas ficarem bem claras embaixo. Tipo o da Lua P. O cabelo dela. Então eu vou deixar o meu assim. Por isso que eu tô deixando ele do jeito que ele tá. E eu tô gostando dele assim. Eu vou deixar ele escuro aqui em cima e mais claro embaixo mesmo. Só que de vez em quando, assim, eu pego e tonalizo. Como eu fiz hoje. Porque ele realmente já tava chegando no branco. E tu, tipo assim, quando ele começa a chegar no branco, aí eu começo a desesperar um pouquinho. Aí eu vou lá e tonalizo, assim. Passo o tonalizante. Ah, sim. O tonalizante. Eu nem falei o que tinha dentro, né? O tonalizante é, provavelmente, como vocês já sabem, é com anilina dentro. Eu coloco um pouco de anilina e vou misturando, misturando. Anilina dissolvida em água. Eu não dissolvi em álcool, não. Porque eu fiquei com medo de estragar o cabelo e tudo mais. Então anilina dissolvida em água. E depois eu vou aplicando na hidratação e vou mexendo. Até ficar da cor que eu quero. Então, tem um vídeo aqui no canal de eu explicando como se faz isso. Eu vou deixar o link aqui abaixo. É como faz essa... Esse tonalizante. Mas, apesar desse resultado final, gente, ele ficou um pouquinho mais ruivo. Não muda muito, assim, não. Mas ele fica um pouquinho mais ruivo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtirem o vídeo. Se inscreverem aqui no canal. E deixarem seus comentários. Deixem comentários sobre algum vídeo que vocês queiram que eu gravo. Ou alguma coisa assim. Tá certo? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.